Muito boa noite a todo mundo, espero que todos estejam bem, tá? Na aula passada a gente falou sobre encadeamento de comandos, filtragem de texto e filtros de mensagem, né? Filtro de mensagem dentro do terminal, né? E na aula de hoje a gente vai sair um pouco dessa pegada de comando ligado em comando, redireciona a erro para um lugar, redireciona a saída para a entrada padrão e hoje a gente vai falar única e exclusivamente de gerenciamento de usuário e grupos, tá? Bom, administração, né? De usuários e grupos, então os usuários, né? Eles estão presentes em vários contextos, né? Seja local no nosso sistema operacional, seja remoto, né? Através de um servidor de acesso remoto, SSH, RDP, até os TS, né? Terminal Serve da Vida, um serviço de aplicação, né? Uma aplicação web tem seus usuários, né? E demais serviços, né? Então banco de dados, chat, enfim, todos esses serviços têm seus respectivos usuários com seus perfis de acesso, né? E aí os grupos nada mais são, né? que uma definição ali, um escopo de usuários com mesmas características, tá? Então assim, a gente tem, por exemplo, grupo de administrador, o grupo, sei lá, o grupo do financeiro, o grupo, né? O grupo de que gerencia ou tem acesso de fora da empresa, né? Por meio de VPN e dentro desses grupos a gente tem as respectivas permissões, tá? E aí a gente já começa aqui com um comando, né? Eu já falei que a partir da aula 2 ou 3, se eu não me engano, a gente ia mesmo para a mão na massa e trabalhar com comando o tempo todo. E aí a gente já tem o primeiro comando, que é o adduser, né? Que ele, na verdade, como o próprio nome já diz, né? Ele cria, então, um usuário no nosso sistema e ele tem algumas facilidades que a gente vai entender aí ao longo da aula, beleza? Então assim, quando a gente cria, né? Um usuário, a gente logicamente cria o seu login sem, né? Ele já traz por definição, né? Um diretório home, né? Para isso e normalmente é criado um grupo para esse usuário com o mesmo nome, o mesmo nome de login para esse usuário, beleza? E aí a gente tem, então, os tais arquivos relacionados, tá? Que é o barra etc barra pswd e a gente já viu que tem as informações dos usuários, né? Lá dentro do sistema, tá? O etc shadow, que aí ele traz as informações relacionadas à senha desse usuário, a gente vai entender isso também. O etc barra group, que aí traz as informações a respeito dos grupos do sistema. O etc g shadow, que tem a parte de criptografia, caso esse grupo tenha senha, tá? E o barra etc barra que ele é como se fosse um esqueleto na hora de montar o diretório home. Então, o que que a gente vai fazer? O bom que nessa aula vai dar para a gente fazer muita coisa junto, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um usuário chamado suporte. E aí já faz sentido para a nossa área aí de TI, tá? Então, como adicionar o usuário, né? É uma tarefa administrativa, a gente precisa do comando sudo aqui precedendo isso tudo, beleza? Então, é o nosso sudo adduser support. E aí, como eu falei com adduser, ele traz algumas funcionalidades para a gente. Vejamos. Vou solicitar a senha aqui do nosso administrador, né? Minha senha. E aí, beleza. Então, a gente já vê algumas coisas aqui, ó. Algumas mensagens, né? Então, adicionando o usuário suporte, adicionando o novo usuário suporte, né? Novo grupo suporte, na verdade. Adicionando o novo usuário suporte ao grupo suporte, criando o diretório pessoal, barra home, barra suporte, copiando os arquivos de SQL, né? Barra etc, barra SQL. E aí, a gente digita a nova senha. No meu caso, aqui, aí a senha vocês podem digitar aqui se vocês quiserem, tá? Mas eu vou digitar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E acende de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Senha atualizada com sucesso. Informe o novo valor ou pressione enter para aceitar o padrão, beleza? E aí, aqui, ele pede algumas informações. Então, vamos lá. Usuário suporte. O número da sala. Qualquer sala. Pode ser a 404. Telefone de trabalho. Telefone residencial. E outra informação, não quero colocar. Não vou colocar aqui. Sem mais. Essa informação está correta? Sim. Ok. E aí, surge aquela dúvida, né? Poxa, beleza. Rodou isso tudo aqui, mas o que aconteceu, na verdade? Algumas coisas ele já traz aqui para a gente, né? Então, beleza. Ele adicionou um usuário suporte, né? Adicionou um grupo. Adicionou esse usuário nesse grupo, né? Criou o diretório barra home, barra suporte e copiou os arquivos lá de barra etc, barra scale. Beleza? E aí, o que que a gente faz para conferir esses caras? Ó, ls ponto ponto. A gente aprendeu que lista o diretório acima, né? Então, beleza. Criou, então, o barra home, barra suporte. Certo? Se a gente for lá em barra etc, barra pesa WD, a gente vai entender de uma vez por todas o que que é cada cada parte aqui desse arquivo, tá? Então, a gente já sabe que ele é um arquivo dividido em várias colunas. Essas colunas são delimitadas, né? Pelo dois pontos. E aí, agora, a gente vai entender o que que é cada é o próprio campo desse camarada aqui, beleza? Então, a gente já, isso a gente já sabe, né? Que o primeiro campo é o login do usuário, né? O segundo campo aqui, ele faz referência à senha. Ah, Alexandre, poxa, mas tem um X aí. Beleza. Esse X, na verdade, diz que essa senha é criptografada, tá? E aí, essa senha, a hash dessa senha, junto com outros parâmetros de configuração de 100, fica adicionada lá no etc barra shadow, tá? E aí, eu vou mostrar ele daqui a pouco. Esse primeiro número aqui, ele é referente ao ID de usuário, tá? A gente vai encontrar ele no sistema como UID, tá? Que aí é uma identificação do usuário mesmo, não tem muita explicação. Então, tipo assim, quando você vai se referir a um usuário a nível de número, né? Cada usuário aqui tem um número. O segundo é o ID do grupo, né? Lembrando, nas ordens lá, ele cria o usuário, ele cria o grupo e depois adiciona o usuário no grupo, certo? Todo usuário, ele tem um grupo principal, tá? Por convenção, aqui no Debian, quando a gente cria um determinado usuário e ele cria automaticamente um grupo com o mesmo nome do usuário, esse grupo vira o grupo principal desse usuário, beleza? Então, beleza, galera. Aí a gente viu aqui, então, que esse cara aqui é o ID do grupo, né? Beleza. E aqui, esse campo inteiro aqui, a gente define ele como informações adicionais, né? Então, veja bem, a gente tem aqui o nome completo, né? Do usuário. Aqui, a sala do... A sala que ele trabalha, né? Do escritório dele. O telefone doméstico aqui, não foi isso? Acho que é. Telefone doméstico, o telefone do trabalho, e aqui o telefone doméstico, o telefone do trabalho, e aqui outras informações acerca desse usuário, beleza? Aqui, né? É o nosso diretório home, tá? E por final, o shell que o usuário vai usar quando ele logar no sistema, beleza? Conhecido, então, o... O barra etc, barra pswd. Esse é o cara, né? Ele é um dos arquivos mais utilizados como exemplo, né? Principalmente para a parte de filtragem, tá? E... E é importante a gente conhecer, porque tem alguns comandos que eles vão alterar diretamente esse... esse... esse arquivo aqui, beleza? Beleza? E aí, feito isso, né? Ele adicionou o... o usuário, aí ele foi e criou também... o... ele criptografou a senha e foi lá em... no shadow, né? Então, se eu der um sudo aqui, cat, barra etc, barra shadow... ele me mostrou aqui, ó... a senha do meu... do meu... do meu usuário suporte, tá? É lógico que para fazer essa hash inteira aqui, existem alguns parâmetros, né? Não é só a senha e usado um MD5 qualquer, não é isso. Existem outras coisas, tá? Dentro do sistema operacional, que... que são usadas para criar algo relacionado à senha, beleza? Depois, ele foi e adicionou uma entrada lá em barra etc, barra group, né? Então, vamos lá. Barra etc, barra... Group, opa... E aí, aqui, a mesma coisa, né? A entrada aqui, suporte, né? A senha, caso seja configurada para ele, já vai estar lá no G-Shadow E... E o... o G-ID, né? O ID do... 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 do grupo suporte. Então, o Alexandre aqui, por exemplo, né? É o... o grupo Alexandre aqui é 100, tá? E... o grupo suporte aqui... é... é... é 100, não, é 1000, né? E 1000 e 1 aqui, beleza? E aí, como é que é assim... a... a ideia desse... desse... desse arquivo aqui? Você tem o grupo, né? Você tem aqui a senha criptografada, você tem o G-ID do grupo e depois você tem os usuários que fazem parte desse grupo separado por vírgula. Então, no... no Samba Share, por exemplo, eu tenho o meu usuário aqui, tá? Então, tem outros aqui, por exemplo, ó, lá, ó... Lp Admin, tem o meu usuário, tá? Plug Dev, tem o meu usuário aqui também, beleza? Então, por padrão, o nosso usuário, ele já vem adicionado em alguns grupos, tá? E aí a gente vai entender como que isso aqui funciona, tá? Então, beleza. E feito isso também, ele foi lá no SQL, né? Então, ls-a aqui, barra etc, barra SQL. E aí, o que que ele faz? Quando ele cria o diretório home, ele vem aqui e copia essas informações pra dentro do diretório home, tá? Só que se a gente for observar aqui, não tem lá aquele diretório modelo, né? Diretório documentos e tal. Isso, esses diretórios são relacionados ao XDG, que é um conjunto de aplicações pra interface gráfica. Tá? Então, assim, por padrão, quando a gente cria um usuário, o home dele vem pelado, tá? Só com configurações ali de shell, alguma coisa assim, beleza? Então tá, então, né, a gente criou aqui nosso usuário, tá? Ele já vem com algumas opções, então deixa eu mostrar aqui as opções pra vocês. É, ele vem aqui, por exemplo, com o barra etc, com o menos menos conf, né? Porque por padrão, o adduser, ele lê um arquivo de configuração lá em barra etc, barra dduser.conf. Bom, mas vamos criar um outro cara, então. Sudo adduser. Vamos dar o nome dele de alô. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai... opa, peraí. A gente vai dar um menos menos home. E a gente vai mandar esse cara ser criado. Vamos em barra tmp. Barra tmp. Alô, né, que eu tinha falado. Então, beleza. Ele fala, então... Que já existe, né, o nosso diretório, né? Mas aí, de qualquer forma, esse cara vai logar lá. Tá? Vamos digitar a senha dele aqui. E, beleza. Vamos dar um cat de novo lá em atc.pwd. Criou o cara. O diretório home dele, olha lá. Barra tmp. Beleza? Vamos logar com esses caras, né? Para a gente não precisar de encerrar uma sessão aqui e logar com esse usuário, existe um comando que chama su. Ok? Seria de switch user. Tá? E aí, o que a gente faz? Su e o nome do usuário que a gente quer. Então, por exemplo, su suporte. Aí, a gente entra com a senha do suporte. E agora, a gente está aqui com o usuário suporte. Tá? Se a gente der um CD para ir para o nosso diretório home, nesse caso, foi para o home do suporte. Beleza? Tranquilo até aí, galera? Agora, uma coisa que eu quero mostrar é a gente acessar o usuário alô. Vamos lá. Su alô. Perceba que ele já veio desconfigurado aqui, ó. Não tem cores. Né? Por quê? Porque essas configurações aqui de cores, né? Isso aqui são widgets. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Essas personalizações aqui. Ele não copiou o conteúdo do barra etc, barra scale. Lembra que deu erro? Falou que o diretório barra TMP já existia? Então, o que aconteceu? Ele não copiou isso para lá. Se a gente der um CD aqui, ele, acredito eu, né? Que foi para barra TMP. Olha. Só que aqui, lógico, né? Tem outros diretórios. Nada a ver aqui. Nada a ver com ele aqui. Tá? Então, assim, só para a gente ver que tem como a gente fugir do padrão. Tá? Então, o sistema tem um padrão. Né? Mas existem opções para a gente fugir desse padrão. Tá? Então, beleza. Então, eu vou começar a desfazer um pouco dessa bagunça aqui, né? Então, exite para a gente sair do primeiro login. A gente volta para o suporte. Exite de novo. E a gente está com o nosso usuário padrão aí, que a gente criou lá no começo. Tá? E aí, tem umas outras opções. Tá? Que eu deixei no slide aqui para vocês depois brincarem aí com calma. Beleza? E agora, a gente vai deletar um carinho. Vamos deletar um desses usuários aí. Que se o comando para adicionar o usuário foi add user, para deletar um usuário é o del user. Certo? Lógico que o sudo vem antes. Beleza? E aí, quem que a gente vai deletar aqui? O alô. Puro e simplesmente. Tá? E aí, a gente deletando esse cara, ele vai vazar do nosso sistema. Tá? E aí, ele faz o processo inverso do add user. Né? Então, ele vai... Ele remove o usuário. Remove... Ele remove o usuário. Remove o usuário do grupo. Remove o usuário e remove o grupo. Tá? Só que, por padrão, ele não remove o diretório home. Ele mantém ali... Os arquivos e configurações que tem lá naquele diretório. Tá? Aí, tem uma... Algumas opções que eu selecionei aqui, que eu achei bem interessante. Tá? Então, a primeira delas... Remove... Home. Que aí, é aquela ideia mesmo, né? De a gente remover o diretório do usuário. Beleza. Olha só. Tem uma opção aqui, que ela é o remove home. Certo? Que vai remover o diretório do usuário. Tá? Só que tem uma outra opção adicional, que eu achei ela bacana. Eu, particularmente, não sabia dessa opção. Que seria o seguinte, ó. Sudo... E aí, a gente define aqui pra onde que vai. Então, olha só. Pode ser em barra. Tá? Pode ser no barra mesmo. Deixa eu criar lá. E aí, a gente passa quem que é o cara, né? Então, é o teste. E aí, agora, se a gente for dar um ls ponto, ponto, não existe mais o usuário teste aqui. Né? Mas, se a gente for lá em barra, existe o tar aqui, ó. Existe os arquivos referente ao diretório home desse usuário. Beleza? Então, show de bola. A gente já deletou um usuário aqui, né? E aí, a gente começa com uma outra pegada, que é a manipulação de grupo, né? Então, assim, como a gente adiciona um usuário no sistema, a gente também adiciona um grupo, né? Então, por exemplo, tudo add group. Cadê? Group. E aí, a gente pode colocar aqui o próprio administradores. Administradores. Ok? E aí, ele já criou aqui um GID, né? Pra esse cara. Lembrando, se a gente for dar um cat lá em PESAWD, não tem mais o ID 1002, né? Que era do usuário teste, tá? Então, ele criou esse cara. Beleza. E aí, antes da gente deletar um grupo, tá? A gente vai adicionar, então, adicionar um usuário a um grupo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um add user. O usuário que a gente quer, em qual grupo, né? Então, a gente vai colocar o suporte no grupo administradores. Beleza? E aí, a gente tem aqui algumas maneiras da gente saber quais grupos, né? O usuário faz parte, né? O primeiro deles seria grupos, tá? E aí, no meu caso, ele trouxe esses grupos aqui que o meu usuário faz parte. Então, o grupo Alexandre, né? A DM, o sudo, né? Que me permite executar alguma coisa como o sudo, tá? Mas tem também o grupos e passando um outro alguém. O suporte. E aí, ele mostra que o suporte, ele faz parte apenas do suporte e de administradores, tá? E tem um outro aqui também, que ele é mais completinho, que é o comando ID. E aí, ele traz, né? O ID do... Do meu usuário, né? E os grupos que o meu usuário faz parte, né? Com seus respectivos IDs também. Beleza? E agora, vamos para um outro camarada aqui, que seria o delgroup, né? Sudo delgroup. Delgroup administradores. E é lógico que removeu o cara. E aí, ele já tirou o suporte lá de dentro, né? Então, se a gente der um grupos aqui, suporte. Suporte agora só está dentro do seu próprio grupo suporte, tá? E aí, entra uma outra questão aqui. Lembra que eu falei que o adduser, ele tem algumas facilidades? Então, acontece que o adduser, deluser, addgroup, delgroup, eles fazem parte de uma mesma suíte de ferramentas, tá? Que tem essas características, né? Um arquivo de configuração, personalizável, bonitinho. Digamos que seja o jeito Nutella de se manipular usuários. Beleza? E aí, existe um jeito mais raiz, mais hardcore, da gente manipular esses caras também. E aí, deixa eu voltar para o meu slide aqui, que eu vou mostrar para vocês esses carinhas, tá? E aí, já deixei aqui, lógico, como tarefa de casa, consultar o manual de cada um deles. Por quê? É muita opção, tá? Então, eu deixei aqui um único exercício, tá? Para a gente fazer junto, beleza? E vocês verem a diferença, tá? Que é o quê? Criar um usuário de nome aula04 com o comando useradd. E aí, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar esse cara com o suporte que a gente criou com o add user. Para a gente ver o que ele faz de diferente um com o outro. Beleza? Então, sapeca aí. Então, olha só. Eu criei aqui, né? E aí, na saída desse comando, a gente já percebe uma coisa. Que ele não fez aquele questionário para a gente, né? Tipo, pedindo senha, pedindo nome completo, né? Falando que o diretório home vai ser criado em tal lugar e tal. Não tem nada disso, tá? Essa é a primeira coisa que a gente já anota aí de estranho, né? E aí, então, vamos fazer a comparação lá no PESWD. Bom, galera. O que eu queria mostrar aqui a diferença? Que o shell que ele usa por padrão é outro. Ele não é o bash, olha. Então, o suporte, por exemplo, quando a gente criou com o add user, ele usa o bash, né? Como o shell padrão. Já o user add, ele utiliza só o barrabinha ch. E aí, assim, essa já é uma outra diferença, tá? Olha lá, ele nem criou ainda. Ele nem criou o diretório ainda, tá? Quando o usuário logar, que ele vai fazer, ele vai criar, entendeu? Então, para isso que a gente vai fazer. A gente vai chamar ele aqui, né? Aula 04. E aí, a gente não definiu senha, ok? Se a gente criar alguma senha, se a gente tentar escrever alguma senha aqui, ele não vai aceitar. E aí, foi até bom acontecer isso, que aí a gente já vai entrar num outro comando aqui. Que seria o PESWD. O PESWD, ele altera algumas características de senha, tá? Então, o mais básico de todos aqui, seria alterar a senha de um determinado usuário. Então, por exemplo, sudo PESWD Qual que é o usuário que a gente quer? Aula 04. E aí, a gente coloca uma nova senha. E aí, beleza? A senha foi atualizada com sucesso. Se a gente der um SU Aula 04 aqui, agora a gente consegue logar. Tá? E aí, veio o diretório cru pra gente, né? Olha só que doido. O Shell Root mesmo, ele é só isso aqui, ó. Ele só te fala o tipo do usuário. Tá? E... E o cursor piscando ali pra você. Começa a digitar um comando, por exemplo, CD barra home, por exemplo. Ah lá, o tab não funciona. Né? O... O CTRL L, que é pra limpar a tela, não funciona. Então, como ele não veio com esses arquivos, né? De personalização, ele já complicou todo o nosso cenário aqui. Ele veio com o padrãozão do... do... do Shell mesmo. E é isso aí. Se vira no stream. Tá? Ah... O que a gente vai fazer aqui? É... Vamos sair desse usuário tenso, né? De mexer. E aí, a gente vai fazer uma outra coisa aqui. É... Vamos remover esse usuário pra gente passar uma outra coisa aqui. ideal user aula 04. E aí, a gente removeu. Beleza? A gente vai criar ele de novo. Só que aí, a gente vai fazer um negócio diferente agora. Algumas opções que a gente vai passar. Tá? Então, ó... É... A gente vai adicionar o usuário. Tá? E aí, tem algumas opções aqui que são interessantes pra gente. Que vai fazer sentido, todo sentido agora, na verdade. Então, a gente vai colocar o menos D aqui. Tá? Que vai ser barra home barra aula 04 o menos M que ele vai dizer o seguinte. Se não tiver esse diretório você cria pra mim. Tá? O menos K pra ele copiar as configurações lá do esquerdo que é o Beleza? Então, o que que ele vai fazer aqui? É... A gente tem que definir pra ele aqui. Né? Então, barra ETC barra SQL Mais o que? E o menos S barra BIM barra BESH Quem que é o cara? Aula 04 4 Vamos ver se vai. Foi. A única diferença é que a gente não definiu senha. Tem uma opção que seria o menos P pra gente definir senha. Só que essa senha ela já teria que ser a hash criptografado. Tá? Porque se a gente colocar uma senha aqui qualquer ele vai lá no shadow e coloca essa string que a gente definir e a gente nunca vai conseguir logar com o usuário de novo. Beleza? Então, vamos ver alguma coisa aqui. A gente criou esse cara. Então, vamos dar um ls aqui dois pontos barra agora ele já criou o nosso nosso diretório aqui. Tá? Se a gente der um cat lá no barra ETC PESWD o cenário já mudou um pouquinho. Né? Por exemplo agora é o barra BESH barra B e barra BESH Né? E aí agora a gente pode fazer um teste aqui que seria de novo o SU a aula 04, né? A gente não definiu. Então, peraí. É SUDO PESWD Aula 04 Beleza? E aí? Beleza? Já veio tudo personalizadinho, né? Do jeito que a gente está acostumado. Não é mesmo? Tá tudo aí? Tranquilo, galera? E aí entra num cara aqui que é interessante pra caramba que a gente usa ele demais tá? Quando a gente está manipulando o usuário lógico, né? Que é o cadê? Aqui User Mode tá? Que é pra justamente modificar informações do usuário Beleza? E aí olha só é SUDO USER MODE menos C aula aqui no Linux 0800 beleza? O que que eu fiz aqui? Eu adicionei esse nome aqui lá naquela parte de informações adicionais né? Que a gente não tinha definido pra esse usuário não é mesmo? Então olha só tá aqui ó A gente pode simplesmente separar por vírgula né? E adicionar os campos igual a gente definiu nesse outro usuário aqui beleza? sudo user mode menos L minúsculo VLU Linux 0800 aula 04 04 O que que eu fiz agora? Eu alterei o login agora não é mais aula e aqui no Linux 0800 só que pra gente logar com esse cara as informações continuam tá? O que muda é só o nome do login então ó su deixa eu dar um de preguiçoso aqui pronto e aí tem umas outras paradas aqui que são bacanas também olha só é sudo user mode menos L maiúsculo tá? Aula 04 O que que eu fiz aqui? A gente bloqueou essa conta então essa conta agora ela não pode mais logar no nosso sistema e aí tem uma particularidade que acontece lá no arquivo barra tc barra pss wd tá? Olha só cat barra tc barra pss wd cadê? 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 tá aqui ou tá lá no shadow? eu acho que é no shadow né? eu acho que é no shadow peraí aqui é no shadow o que que aconteceu ele adicionou um ponto de exclamação tá? antes da senha do usuário e aí sempre quando o usuário tentar logar por ter esse ponto de exclamação aqui ele não vai conseguir então olha só é su aula 04 não vai conseguir vai dar falha na autenticação porque ele adicionou um carácter lá e comprometeu né? todo toda a descriptografia né? da da senha desse nosso usuário tá? e como é que a gente desbloqueia? né? se o l seria de lock né? o u seria de unlock certo? e aí vão tentar logar logado tranquilo galera? tem uma outra opção aqui que é legal também tem mais algumas que eu preciso de falar a primeira delas é o menos d tá? que altera o diretório home então agora né? é barra home barra aula 04 se eu quiser jogar o cara lá para o barra tmp por exemplo eu passava o user mode menos d né? barra tmp e o login do nosso usuário mas o que eu quero mostrar na verdade seria o user mode user mode cadê? user mode menos g minúsculo tá? e vou passar o Alexandre que é o nosso usuário vou passar o Alexandre vou passar o suporte 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 aula 04 e aí o que aconteceu? o grupo principal de aula 04 deixou de ser o aula 04 passou a ser o suporte a gente verifica isso lá no PSWD também cadê? tá aqui ó o o GID mudou tá vendo? é o mesmo do suporte tá? aí se a gente for dar um grep né? vou lembrar da aula passada em barra tc group a gente vê que é o suporte beleza? tá certo? e aí tem um outro um outro camarada aqui que é o seguinte é a gente adicionou um usuário a um grupo usando o add user certo? mas aí tem uma outra maneira de fazer e essa é a maneira mais correta tá? que é utilizando o user mode também que seria sudo user mode menos a né? que adiciona o usuário a um grupo tá? e aí tem uma outra opção junta que é o menos g que aí permite adicionar esse usuário em vários outros em vários outros grupos tá? de uma vez separados por vírgula então por exemplo a gente já viu que tem o plugdev né? é sudo mas quem? bota aqui suporte de novo tá? e aí a gente passa aqui na frente o aula 04 uma coisa importante se não usar o a a opção menos a ele vai sobrescrever os grupos já existentes tá? então tem que tomar esse cuidado aí beleza? e aí o que a gente faz? um enter agora qual que é a ideia? grupos aula 04 tá aqui a galera que a gente adicionou agora tá? e aí olha só que bacana também como a gente adicionou o cara no grupo sudo a gente pode executar alguma coisa como sudo agora através dele né? aula 04 1,2,3,4,5 e aí beleza já deu uma mensagem pra gente aqui ó para rodar um comando como administrador né? usuário root use o comando use sudo e o comando então vamos lá sudo o que a gente faz agora? cat barra tc shadow show de bola? e uma outra coisa que é importante falar explicar aqui é o seguinte qual que é a diferença do su e do sudo tá? é o su ele vem justamente pra gente trocar de usuário tá? é aquela ideia mesmo de switch user tá? então você coloca su algum usuário tá? é e no root né? pra você trocar como root você usar o usuário root é só você usar o su normal sem nada na frente por padrão ele já vai chamar o root tá? quando a gente executa o su o sudo a gente executa uma uma operação com usuário root só que a gente usa as nossas credenciais tá? então a gente chama de elevação de privilégios tá? então o que que a gente faz? dá um um sudo alguma coisa tá? algum comando e aí como você tá inserido naquele grupo sudo ele te permite executar qualquer coisa tá certo? é quando a gente executa o su e o su o nome do usuário espaço menos c a gente executa um comando utilizando um outro usuário então a gente não chega a logar com o usuário a gente só executa como se fosse ele mas aí tem que saber a senha dele beleza? vamos pro nosso último comando que seria o ch fn tá? que ele tá relacionado exclusivamente aquele campo de aquele campo de informações adicionais é lá dentro do pwd tá? então o que que eu vou fazer aqui é sudo ch fn aula 04 e aí ele traz aquele aquele menuzinho pra gente né? aquele questionário então ele pede aqui o nome né? pede o número da sala né? aquele mesmo questionário tá? e aí vão dar um cat aqui vamos ver se alterou alguma coisa né? aqui já tá tudo nos conformes perceba o seguinte né? que esse aula 04 agora ele já tá mais parecido né? com o usuário adicionado pelo adduser né? mas olha a manobra que a gente teve que fazer pra chegar até aqui não é mesmo? é sem sem opção nenhuma ele apresenta esse esse menu pra gente tá? mas tem como a gente passar por exemplo só uma opção então por exemplo olha o menos h aqui seria o telefone residencial então posso colocar aqui ó 888 traço 888 vamos ver se vai ah lá já mudou aqui na frente tá vendo? e aí a gente gerencia aqui essas partes de informações adicionais do usuário beleza? então galera essa foi a nossa aula de número 4 tá? espero que você tenha aprendido bastante coisa bastante novidade e a gente se vê numa próxima aula beleza? valeu tchau tchau Obrigado.